Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Tricolor Gaúcho chega na vila para fazer acordo de última hora no mercado. Imortal quer contar com o meio campista nesta temporada. Grêmio e Santos vivem momentos opostos nesta temporada. Enquanto o Tricolor Gaúcho está indo bem no Campeonato Gaúcho, o Peixão passou aperto no Paulistão e nem sequer se classificou para a fase decisiva da competição. O Imortal trouxe Luiz Soares como principal contratação, investiu pesado e entregou um elenco qualificado para Renato Portalupe. Enquanto no Santos, Odair Helma ainda tem um grupo bem limitado, com poucas boas opções no banco de reservas. A torcida grimista está empolgada e aguarda títulos neste ano. No Peixão, os alvinegros temem o pior e pressionam o presidente Andrés Rueda a fazer novas contratações para evitar um eventual rebaixamento no Brasileirão. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Peixão, obrigado! Continuando com a notícia. O Grêmio ainda segue de olho no mercado da bola e quer contratar um jogador que está no Santos, Vinícius Anocelo. O meio campista pediu para ser liberado pelo clube, não quer mais vestir a camisa Santista e os dirigentes paulistas topam negociá-lo, mas já descartou um empréstimo, querem uma transferência de forma definitiva. O tricolor já sabe das exigências por parte do alvinegro praiano. A ideia é achar uma alternativa que o Santos goste top fazer acordo. Lucas Silva, por exemplo, foi colocado na mira Santista. O volante não é nem de longe imprescindível para o Grêmio, que facilitaria a ida do jogador para a vila pelo negócio com o Zanocelo. O poder da decisão fica no colo do presidente Santista, Andrés Rueda. O certo é que Zanocelo não ficará no clube paulista e interessa ao imortal. O jogador tem apenas 22 anos e seus representantes não descartam nenhum tipo de negócio. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.